Legendas por TIAGO ANDERSON Bahia, mas não são 27 meses, eu não recordo. 17 meses é o tempo de gestação de um peixe e boi. Bom dia, meu gado marinho. E... O cachorro quer automática? Aquele gato entra em casa todo dia pra roubar comida. Tá te enfrentando. Vem cá, vem. Tá porra. Que sabe? Quer ter uma foto comigo em pé? Eu quero. Tinha foto comigo em casa. Sou seu fã. Vem tirar foto contigo, velho. Que chave, velho. Tá meio feio assim. Que chave! Isso aqui, meu guerreiro! Nossa, mano. Olha o acabamento desse negócio, velho. Quer ter uma armadura de uma de pé igual essa? A posse na Blaze, meu querido! Na Blaze! Patrocidade pela Blaze de novo. Os heróis são vocês. Obrigado. Aproveita e costa pro nariz aqui também, por favor. Não, mais que vai. Não, vou espirrar, não! Fechou, fechou. Fechou a paz. Que sensação desagradável. Você não faz ideia. Os vingadores têm uma dívida eterna com o senhor. Bombe de ferro, o que foi que aconteceu, rapaz? Ficou com problema lá na firma, bicho. Vou precisar ir pro trabalho agora. Segura aqui, por favor, filho. Depois eu comprei. Até a próxima, senhor. Até a próxima, senhor. Até a próxima. A gente ainda tem 25 mil reais pra gastar em coisas aleatórias. E pra continuar, eu dei de presente pro Lucas uma aula de voo. Pra nosso próximo anúncio do Facebook, nós temos aqui este avião de voo panorama. Esse é o famoso teco-teleco-teleco-teco? É? A partida do maneco castigando o tamborim? Que... É isso, cara? Isso aí de onde? Decolagem é autorizado, hein? Sejam todos muito bem-vindos ao voo. Eita! Tá maluco, cara. E se o motorista desmaia? O que acontece se o motorista desmaia, chat? Fudeu. Se o motorista desmaia, fudeu. Não é motorista não, né? É o piloto, cara. Desculpa, mano. Desculpa. A borrissa aqui atacou. Deu certo, cara. Deu certo, cara. Deu certo, cara. Deu certo, cara. O cara tá voando, cara. Não cruze, porra. Aí sim, cara. Decolagem é autorizado. Esse é muito legal. É? É muito divertido. Mano, meu Deus, velho. O Lucas se deu muito bem na aula até que chegou a hora de testar. algumas manobras. Consegue dar um grau? Dá uma gravidade zero? Tá maluco, velho. Eu não quero. Não, não, não. Nossa. Não, tá sem motor. Se ligou o motor? Se ligou o motor. Se ligou o motor, meu Deus. Se ligou o motor pra quê, velho? Tá tranquilo. Não sei se eu gostei muito do Praga ou se eu odeio ele. Freia, velho. Freia, velho. Freia. Pera aí, rapaz. Freia de mão. Rapaz, você é muito piloto, velho. Eu sou pra ver ele. Tá maluco, cara. Esse anúncio do Marketplace. Atingiu o que ele pediu. Tá maluco, cara. Virou o Tom Cruise, velho. Top Gama, Averick, velho. Piloto, velho. Tá maluco. O incentivo ao voo. Agora eu quero ser um piloto. Estamos chegando aqui na nossa casa flutuante. Temos um barquinho à disposição pra levar a gente porque não tem estrada. Senhores, avante. Casa de rico, hein. Parede de vidro. Lucas, faça as honras. Esse sombreiro eu só vi em lugar cheio. O que é isso? É como é blaze em inglês, Marco? É blaze. É uma casa na água. Churrasco. O que é essa? O que é essa? Caralho. Isso aqui é muito chique. Isso aqui foi caro pra cacete, né, engenheiro? Pra fazer isso aqui funcionar? Chuta um valor aí. 300 mil reais. É mesmo? Talvez mais. Temos a fornalha do Minecraft. Isso aqui é pra aquecer. No dia frio. Essa aqui é a nossa cozinha. Pra uma casa de dois metros quadrados? Uma cozinha que tá bem no choro. Sabe quem isso aqui é? Peixeira. Porque você tá numa represa pra pescar? Peixes. Exatamente. Banheiro todo de madeira. Caralho. Pinhemos escovas de dente. Dois meses do nosso filho já. Parabéns mamai do ano. Valeu pra nós. Estamos de quatorze meses, Marco. É nóis, mano. Caralho. O cara tá com a escova de pau, meu irmão. Que sacanagem. Mas o mais importante, Baleia. O ponto chave da casa. A gente tem um chuveiro com sete bocas. Nunca vi isso na minha vida. Pode ser uma arma de mãos erradas. Boa, eu tô vibrando, velho. Que isso? Imagina tirar um belo cochilo, acordar e dar de cara com essa vista. Tá quentinha. Caralho. Muito chique isso aqui, velho. Dois caiaqueiros experientes. Canelinha de grilo. Pescador tarado. A disputa é o seguinte. O primeiro da volta completa na casa ganha. Um, dois, três. Canelinha de grilo. Pescador tarado lá atrás. É o seguinte. Eu menti. São duas voltas. Não. Canelinha de grilo tentou ser ganancioso. Mano, eu não tenho remar, não. Canelinha de grilo. Os caras remam mó bem, cuzão. Este brinquedo é muito divertido, Lucas. Mais, cara. Pois eu tenho um muito melhor. O que é isso, Hackney? Uou! Cara, você tem um tanque de guerra. É controlado pelo meu braço. Uou! A missão do Hackney é neutralizar o chaca de virgem com o tanque de guerra. Sim, senhor. É o quê? É o quê? A missão do Hackney é neutralizar o chaca de... Chaca de virgem? Virgem com o tanque de guerra. Sim, senhor. Opa! Chaca 1, tanque 0. O saco é quebrado. O jaca é invencível. Que porra é essa, velho? Eu sempre quis ter uma dessas. A jacuzzi para 4 pessoas. Vai precisar do manual? É bom usar, né? Você sabe que sempre sobra uma peça, né? Quando você monta sem manual. Se sobra uma peça, ele tá errado. Mas funciona. Mano... Você já parou para pensar que os caras estão gastando dinheiro no vídeo sem saber com o que gastar, velho? Eles só estão gastando e foda-se. Mais 12 pessoas aí. O cara comprar a jacuzzi, velho. É maior. Acabei de lembrar que a gente vai ter que entrar nisso aí na água gelada. Ele esquentar a água. Até 40 graus só. Rapaz... O que foi? Seis mil. Seis mil também, né? Tem que fazer até o cappuccino. O que é o radiador isso aqui? Não. Isso é o filtro de água. Isso aqui? Vamos montar enquanto o Lucas leva manual. Aí quando ele terminar leva manual, o negócio já tá pronto. Vai ser incrível. Isso aqui é o Enem, né? Aí, Raco, pega você que só sabe o lixo. Seis mil. Aham. É mais ou menos isso mesmo. Vai ter que tirar essas conexões aí. Pô, mas deu um maior trabalhão, velho. Não dá para fazer sem essas peças, não? Eita! Vai demorar só um pouquinho. Tá faltando alguma coisa. Descobrimos pelo manual que demora em média 20 horas para esquentar a água. Então a gente vai tomar banho gelado mesmo. Aê! 3, 2 e... Tá gelado? Ah, que diversão! Que vida boa, cara! É isso aí, já deu pra ver. Caralho, esse é muito bom, velho. Não tem coisas que você acha que não foi esse vídeo. Tá gelado. Vale super a pena. Um anúncio sensacional que encontramos foram essas duas motinhas pequenininhas aqui. E agora a gente vai testar o desempenho para ver qual das duas é a mais potente. A gente vai ter uma competição aqui. Quem faz o circuito mais rápido valendo 700 euros que sobrou do vídeo de Portugal. Caramba! Quem vai primeiro? Caralho! 1, 2, 3 e 4! Esse vídeo foi patrocinado por Blaze.com. Eu falo, é todo vídeo, cara. Não. Que é um site de jogos de azar. Você só pode acessar se você for maior de 18 anos. E na Prec.com você pode apostar dinheiro de verdade em jogos como Crash, Double Minds e outros mil jogos de cassino. 100% online. Para! Caralho, pichado! No Crash, por exemplo, você vai apostar o seu dinheiro e vai ver o gráfico subindo no multiplicador. E quando você... Subindo numa... Subindo numa pica, só se for, filho. Na primeira oportunidade ela tá... Desce... Desce igual um raio. Se você estiver satisfeito, você vai retirar os seus rendimentos. Ah, tira. Ae! 2 minutos e 35 segundos. Queimando gasolina. 3 e já! E para depositar o seu dinheiro na Blaze é muito simples. Basta usar a opção cartão de crédito, boleto bancário ou a opção que eu mais gosto que é o pico. Que o dinheiro vai estar na sua conta Blaze em questão de segundos. Eita! Aqui é o gato do cão! Uhuu! E para sacar o dinheiro é muito fácil. Basta usar a opção saques bancários que é a forma mais rápida e mais segura de ter o seu dinheiro da sua conta Blaze direto na sua conta corrente. Tá tudo bem! 2 minutos e 30! Além disso, você tem um bônus de boas-vindas de até mil reais por seu primeiro acesso na conta da Blaze. Lucas, meus parabéns! Prefiro cair de moto. Tá aí, rapaziada. Veio daí. Eu prefiro cair de moto. E utilizando o código Baleão você vai ganhar 10 rodadas grátis de Crash, Double e Minus. Totalizando 30 rodadas grátis, meus amigos. Muito obrigado Blaze.com por patrocinar esse vídeo que foi incrivelmente caro. Agora a gente vai realizar o sonho de infância que a gente encontrou um curso de bombeiro. Sejam bem-vindos aí ao Centro de Formação de Bombeiro Civil aqui de Cotia. Vai ser aplicada uma prova aí pra vocês a nível de conhecimento que vocês sabem sobre combate a incêndio. O que dá até hoje? O que vocês entendem sobre o combate de incêndio, rapaziada? Na minha visão, é você pegar a mangueira e jorrar a água no fogo. Não é isso não? É a lógica. Qual os métodos de extinção do fogo? Água, então. Água, né? O que é combustível? Gasolina. Tudo que entra em combustão pode ser chamado de combustível. Acho que ele deu uma dica aí. Eu perdi essa. Eu nunca fui com isso na escola. Tá vivendo meus piores, perda deus. Qual a altura da instalação de um extintor? Primeira coisa, eu vou procurar um na parede. Vamos pensar na altura do brasileiro. O professor não tá levando fé animando a gente. Posso ser considerado líder do time? Agora vem a parte legal. Agora a gente vai ver se realmente vocês são inteligentes. Então a gente vai se preparar agora e colocar a roupa. Pega aí. Agora o vídeo vai pegar fogo. Vamos agora pro treinamento de desaluxar a mangueira. Lembrando que hoje vocês têm um chefe. O chefe de vocês tá aqui. Implacável, senhor. Prepara esse preguiçoso. Receba! Tá de má vontade? Terceiro andar do prédio tá pegando fogo. Você tá aí desatoxando mangueira ainda? Desculpe, senhor. Tô fazendo o meu melhor. É o mais rápido que você consegue fazer? Sim, senhor. Preciso pegar um copo d'água? Pô, água seria bom, senhor. Toma água. Muito bom. É assim que o bombeiro toma água. Tá mais refrescado agora? Sim, senhor. Muito obrigado. Pergunta se ele quer tomar um cafezinho. Quer um café pra acordar? Não gosto de café, não, senhor. A brincadeira só tá começando. Tem mais, né? Segura assim. Uma perna à frente e outra atrás. O senhor vai ficar atrás dele aqui. Fazendo a segurança dele, ó. Pra que ele não caia, conectar isso aqui. Travado, entra na posição do combate. E segura isso firme. Se cair no chão, vai fazer sem polichinelo pra sua roupa. Tá porra! Tá pegando fogo, hein? Travou? Travada. Segura, segura. Travou, morra. Tá muito real, não tá, chat? Meu Deus. Caralho, mano. Não, esse vídeo aqui tá de 100% real. Bota a água, bota a água! Esse carro trouxe um melhor, cara. A gente foi aprovado no primeiro teste, então fomos fazer a prova do carro em chamas. Agora é bom, agora é bom, vamos pegar no fogo! Confere que tem gente pra dentro do carro! Nossa senhora! Tem alguém aqui? Não tem ninguém no carro! Pega o chitor! Nossa, tá pegando fogo mesmo. Tira a trava, senhor. E o carro quebrou! Eita! Aí, aí! Fecha as portas! Água! Você tá lavando o carro ou apagando o incêndio? Eu vou deixar o carro limpinho e desapagado! Meu irmão! O que é isso? O cara tá com água no carro e ele ficou sujo? Desculpa, cara! Apagou, senhor! Muito bom, senhor! Muito bom! Fogo foi extinto, senhor! Eu dou os parabéns pra vocês! Eu acho que as imagens ficaram quentes! Satisfação! Dever cumprido! Muito obrigado! Parabéns! Foi um prazer conhecer vocês! Muito obrigado! Obrigado! A partir de hoje nós somos irmãos de farda! É! Guerreiros de fogo, certo? Uh! Uh! A gente vai aprender a dar grau! Quem quiser fazer aula é só dar um passo à frente! Jesus Cristo! Viu? Claro que sim! Boa, guerreiro! Já andou de moto? Tem muito tempo que eu não ando! Rapaz! Me faz uma demonstração primeiro! Pudeu! Ebreagem, acelerador e freio ao mesmo tempo! Que ideia boa! Isso é a receita pra acontecer uma desgraça! Vai dar certo! Se Deus quiser! Vai! O Brasil inteiro assistindo isso! Se você soltar a embreagem, você freia! Aí ela volta! Quase! 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 Cinco, né? Pra ele? Nota cinco, irmão! Oh! Dá pra ver ainda? Dá! Se você ficar apertando a embreagem do jeito que você tava aqui, é perigoso ela virar! O que é virar? Exatamente! Ela vira! Eu achei que isso viria ser uma gíria pra outra coisa! Confiamos em você! Não confiamos! Não! 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 Meu Deus! Quase que ele cai! Conseguiu um ponto, hein! Foi oito! Foi oito! Passou de ano! Tirou uma foto aqui! Pegou uma foto do Radair! Professor, ele tá aprovado no curso? Tá aprovado! Parabéns! No lugar saiu, professor! A cara de medo! Tá desesperado! Bem-vindos à sorveteria do Jaiminho! Eu comprei no cartão da empresa esta bela máquina de sorvete de 1986! Só que a única alavanca que funciona é a de chocolate! Tem que ligar com cuidado, senão dá choque! Aê! É normal isso aí? Eu não sei! É só um instantinho! Aí, tá saindo! Aê! Nossa! O que é isso? Corre nessa! Segura, segura pra mim! Segura! Aê! Ah, o que é isso? Mas o senhor vai ter que tá fechado! Tá esquisito isso aí, né? Você fez direito? Tá a gosto de óleo? Tem um adesivo aqui de 1999! Ih, bro! Meio sem gosto, né? Acabou aqui o negócio, não, seu Jair? Dá uma olhada aí! Tudo bem, deu tudo, né? Sucesso! Não faz isso não, não! Quebrou a máquina! Essa quebrou a máquina, hein, seu Jair? Por que as empresas no Brasil fecham antes dos dois anos? E para analisar, nós adquirimos este maravilhoso fliperama da Playz! Sabe por quê? Porque para jogar aqui, meu amigo, é só apostado. Então, assuma os controles aí. Temos aqui jogos de todos os videogames antigos. Nintendo, Nintendo 64, Playstation, Game Boy. Só que a gente vai jogar um clássico. Gente, meu irmão fez aniversário ontem. 24. Sabia? O Hulk tá feio. Ele tá nele, que ele não comeu. Oxe, tomou uma cacetada do Chris Evans aí, ó. Meu Deus do céu, véi. Mas então, meu amigo, de mirada? Fique feliz que daqui a pouco tem mais outro vídeo para a gente gravar. Até semana que vem. Tudo o que você precisa para estudar está disponível em um só lugar. Caralho, cuzão. Esse vídeo exerce dinheiro, mano.